Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitã oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. Segundo informações da Assessoria de Comunicação do Dair, as equipes das Superintendências Regionais do Departamento seguem aproveitando os dias de sol para realizar reparos emergenciais e serviços de conserva na malha viária do Estado. Esta semana, mais 60 rodovias receberão intervenções do departamento, incluindo a ERS 717, onde está previsto o serviço de roçada do acostamento da rodovia. Mas a obra de restauração tão aguardada pela comunidade segue sem prazo para começar. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.